Quero estar com você Os momentos teus serão os meus Vou tentar procurar sempre saber Na hora certa o que dizer Vou ficar com você Quando me pedir só pra ficar Sem falar Só sentindo o amor que há Vem dentro desse coração E dia a dia vou mostrar Um sentimento lindo Que você deixou em mim de tanto amor No meu olhar, o seu olhar sorri E dia a dia vou mostrar Um sentimento lindo E você deixou em mim de tanto amor No meu olhar, o seu olhar sorri E você deixou em mim de tanto amor 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 Meu coração tá feliz Meu coração tá feliz Meu coração tá de bem com a vida Meu coração tá feliz Meu coração bate bem com a vida Meu coração tá feliz Meu coração bate bem com a vida Meu coração tá feliz Meu coração bate bem com a vida Meu coração tá feliz Meu coração bate bem com a vida Meu coração tá feliz Meu coração bate bem com a vida